Eu preciso gentilmente de uma chance pra te ver Conversar a sós, falar de amor Passar o dia inteiro com você De braços dados se enamorando, vida fora Sem destino certo e sem ter hora Sem medo de ser feliz Menina que mexe, remexe com meu coração Este seu olhar que mexe traz paixão Me afastou de vez do peito a solidão Parece que quando te vejo me brota o desejo De te amar com força, de corrente beijos Te guardar pra sempre no meu coração Mil vezes eu quero te amar Mil noites com você sair Mil vezes te amar loucamente antes de dormir Apaixonadamente eu vou Buscar seu corpo, seu prazer Te ouvir falar em pensamento Que é toda minha, que eu sou de você Eu preciso gentilmente de uma chance pra te ver Conversar a sós, falar de amor Passar o dia inteiro com você De braços dados se enamorando, vida fora Sem destino certo e sem ter hora Sem medo de ser feliz Menina que mexe, remexe com meu coração Este seu olhar que mexe traz paixão Me afastou de vez do peito a solidão Parece que quando te vejo me brota o desejo De te amar com força, de cobrir de beijos Te guardar pra sempre no meu coração Mil vezes eu quero te amar Mil noites com você sair Mil vezes te amar loucamente antes de dormir Apaixonadamente eu vou Buscar seu corpo, seu prazer Te ouvir falar em pensamento Que é toda minha, que eu sou de você Que é toda minha, que eu sou de você Que é toda minha, que eu sou de você Que é toda minha, que eu sou de você Legenda Adriana Zanotto